Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe resenha da queratina líquida Naturair e eu quis trazer a resenha dela porque ela é muito boa então caso você não encontre a Danieli Gold, tem essa segunda opção também e aqui no canal já tem resenha da queratina Danieli Gold eu vou deixar aqui no card pra vocês conferirem se você gosta desse tipo de vídeo já deixa seu like e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Bom, então eu trouxe a queratina da Naturair hoje pra resenhar pra vocês e ela vem nessa embalagem aqui transparente, é um líquido amarelinho e ela vem também com o borrifador que facilita a aplicação e ela vem 120ml, ou seja, dá pra aplicar bastante vezes no cabelo e também fazer receitinhas caseiras Tem um perfume muito gostoso é um perfume bem gostoso e suave eu gosto bastante do cheiro dessa queratina é um produto que não é testado em animais e aqui fala que ela é indicada para cabelos danificados ou quebradiços e aqui fala que ela tem ação condicionante, tá? e na composição vamos ter queratina, geleia real, creatina e eu também encontrei aqui na composição o óleo de rícino, extrato de mel e própolis e também tem glicerina eu vou deixar toda a composição dela aqui na descrição do vídeo pra fazer a aplicação da queratina é bem fácil é só lavar o cabelo com shampoo depois você tira o excesso de água do cabelo com uma toalha e aí aplica a queratina em todo o cabelo, massageando bem deixa agir por 15 minutos depois desses 15 minutos você tira ela do cabelo você enxágua ela aplica uma máscara, deixa por 10 minutos depois enxágua de novo e eu gosto de finalizar com um secador e chapinha que é pra selar o produto no cabelo o cabelo fica lindo e eu não gosto de finalizar com um secador E aqui na embalagem tá falando que essa queratina fortalece e reestrutura a fibra capilar. E é um produto versátil que você pode utilizar com ou sem enxágue e pós-química também. Eu gosto bastante dessa queratina porque meu cabelo não fica poroso, não fica armado. O efeito dessa queratina é bem diferente da Nieli Gold. Ela tem realmente uma ação condicionante. Quando você aplica no cabelo, você não sente ele poroso e ela faz uma leve espuminha. Vocês vão encontrar pra vender em perfumarias na faixa de uns 15 reais. Bom, mais uma dica de produtinho BBB, né, que a gente gosta pra fazer nossas receitinhas caseiras. Então vale super a pena, gente. Então por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau! 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 Tchau!